A partir de agora, vamos dançar muito forró. Vamos lá, minha gente! A partir de agora, vamos dançar muito forró. Por que você me vê engravatado na tribuna do Congresso Brasileiro? Saiba que sou um homem da roça, orgulhoso de ter nascido aqui. Não modifico o tratamento, me dou o consentimento, pode me chamar de companheiro. Ou talvez, tia, amiga e camarada, você é excelência de nada. Eu sou mesmo, é por você. Ou talvez, tia, amiga e camarada, você é excelência de nada. Eu sou mesmo, é por você. É de velha ou não é, Genito Xavier? Vamos lá, meu filho! Pela praça! Alô, Nelson do Terba! O balançado é o padrão! Vamos lá! Mal precisa ter me chame, senhor! Eu sou somente um cidadão, como sempre, representando o sertão. Em Brasília eu só estou deputado. Ah, Bahia é meu estado e hoje fui contemplado, atuado, parlamento brasileiro. Eu não quero mais estar só nessa jornada, você é excelência de nada. Eu sou mesmo, é por você. Eu não quero mais estar só nessa jornada, você é excelência de nada. Eu sou mesmo, é por você. Eita, que é de velha! E esse é o mais novo sucesso do Edgar Mão Branca. Vamos lá, Edgar! Aquele abraço! Roberto Dantino, uma homenagem ao grupo de montaria, ao voz da estrada. Vamos lá! Na tribuna houve pautos por aí, me apresento com respeito e consciência. Mas se me falta competência, meu socorro é até lá tudo divino. Quem me entregou desde aqui no meu destino, no colégio lá na rosa era um terreiro. A caneta da escola era uma enxada, a vossa excelência de nada. Eu sou mesmo, é por você. A caneta da escola era uma enxada, a vossa excelência de nada. Eu sou mesmo, é por você. Vamos lá, minha gente! Todo mundo vai se arrastar a pezão gostoso. Rasgando! Olha o sofoneiro! Ô, gente! Pois se é eu mesmo! Vamos rasgando! Oh, ho! Oh, ho! Oh, ho! Eu sou tropeiro e adoro essa vida A gente vai para onde quiser Não tenho amor e sufrência nenhuma E nunca me prendo por uma mulher Ter liberdade e um fim de raça Essa é a vida que sempre eu quis Levando a tropa, eu vou pelo mundo Vagando e cantando, sou muito feliz Quantas mulheres bonitas me querem Quantas promessas de amor recebi Mas meu destino é pagar pelo mundo Sempre cantando, sou muito feliz Quando sozinho eu cruzo as campinas Ou quando estou nos golpes do sertão Tenho saudade Tenho saudade de uma vida china Que ficou pra sempre no meu coração Quantas mulheres bonitas me querem Quantas promessas de amor recebi Mas meu destino é pagar pelo mundo Sempre cantando, sou muito feliz O meu abraço segue O meu grande amigo lá em Mariaçu É o Rodrigo da RS Motopeças Valeu, Rodrigo! Eu sou tropeiro e adoro essa vida A gente vai para onde quiser Não tenho amor, experiência nenhuma E nunca me prendo por uma mulher Ter liberdade e um fim de raça Essa é a vida que sempre eu quis Levanta a tropa, eu vou pelo mundo Vagando e cantando, sou muito feliz Quantas mulheres bonitas me querem Quantas promessas de amor recebi Mas meu destino é pagar pelo mundo Sempre cantando, sou muito feliz Quando sozinho eu cruzo as campinas Ou quando estou nos confins do sertão Tenho saudades de uma linda China Que ficou pra sempre no meu coração Quantas mulheres bonitas me querem Quantas promessas de amor recebi Mas meu destino é pagar pelo mundo Sempre cantando, sou muito feliz Quantas mulheres bonitas me querem Quantas promessas de amor recebi Mas meu destino é pagar pelo mundo Sempre cantando, sou muito feliz É, daqui a de pé Vamos lá, Luzinho Segura, Joaquizinho Alô, legal Alô, padrão Segura, velhão É o Roberto Tantini Ao vivo Vamos lá Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro Viver tangente em lugar da minha devoção Viver tangente em lugar da minha devoção Quem quer ser bom vaqueiro Quem quer ser bom vaqueiro a minha profissão Onde tem um cavalo aqueado, um cachorro bondicado E o boi bravo corredor Onde se reúnem os recorados No borrozão arrochado Pode me chamar que eu vou Onde tem festa de vaquejada A golinha em cavalgada E o cantador a boião Se tiver corrida em cavalgada Pega o tipo e zerra a mão Me espere que tô chegando Se tiver corrida de morão Pega o tipo e zerra a mão Me espere que tô chegando Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro Viver tangente em lugar da minha devoção Viver tangente em lugar da minha devoção Viver o campo zelado é meu passo primeiro Quem quer ser bom vaqueiro a minha devoção Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro Viver tangente em lugar da minha devoção Viver o campo zelado é meu passo primeiro Quem quer ser bom vaqueiro a minha profissão Eita que alivé Um abraço pro grande amigo Lá em Maniaçu É o nosso amigo Rodrigo Da RS Motopeça Simbora Rodrigo Alô tio Neco Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro Viver tangente em lugar da minha devoção Viver o campo zelado é meu passo primeiro Viver o campo zelado é meu passo primeiro Viver o campo zelado e vou morrer na minha devoção Onde tem um cavalo aviado Onde tem um cavalo aviado, um cachorro bonigado e um boi bravo corredor Onde se reúnem os encorados do borroso ao arrochado pode me chamar que eu vou Viver o campo zelado é meu passo primeiro Onde tempestade e vaquejada A golinha que é valgada e o cantador da boiô Se tiver corrida de morango Se tiver corrida de morango Pega o timbre e zerra a mão e espere que tô chegando Se tiver corrida de morango Pega o timbre e zerra a mão e espere que tô chegando Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro Viver tangente em lugar da minha devoção Viver o campo zelado é meu passo primeiro Viver o campo zelado é meu passo primeiro Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro Viver tangente em lugar da minha devoção Viver o campo zelado é meu passo primeiro 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 De gado e um boi bravo corredor Onde se reúne os recorados Num morrozão arrochado Pode me chamar que eu vou Onde tem festa de vaquejada Argolinha que é valgada E um cantador pra boião Se tiver corrida de morão Pega o timbre zerramão E espere que tô chegando Se tiver corrida de morão Pega o timbre zerramão E espere que tô chegando Nasci pra ser vaqueiro E vou morrer vaqueiro Viver tangente do gado É minha devoção Ver meu campo zelado É meu passo primeiro Quem quer ser bom vaqueiro A minha profissão Nasci pra ser vaqueiro E vou morrer vaqueiro Viver tangente do gado É minha devoção Ver meu campo zelado É meu passo primeiro Quem quer ser bom vaqueiro Aperta a cela do bichinho Tá bom Vamos lá Vamos lá Eita que pisada Boa danada Segura cavaleiros Beleza? Tá legal demais Vamos nessa pisada gostosa Vamos soltar mais um Desse batidão maravilhoso assim Vamos lá É chega da hora da grande cavalgada Vamos lá Grupo de montaria Ao voz da Estrada É hoje que eu não chego lá em casa É hoje que eu não chego lá em casa Abra o seu coração Abra o seu coração E deixe de cara amarrada Arrei o seu cavalo Amigo e amiga E vamos nós pra cavalgada Arrei o seu cavalo Amigo e amiga E vamos nós pra cavalgada O lobo de um bom cavalo De um rico ou de um jumento Venha se juntar a nós Não tenha constrangimento No estalo da ferradura Deixa a poeira subir Cavalgar é a casta boa Pra quem quer se divertir Cavalgar é liberdade Cavalgar é terapia Cavalgar é amizade Cavalgar é alegria Cavalo é minha grande paixão Cavalgar é o que mais gosto na vida Não tenho hora de chegar do partida Cavalgar nos causa grande emoção Cavalgar nos causa grande emoção Olha a fila pessoal Vamos lá de dois em dois A festa dança tá bonita E a cerveja vem depois O bailão tá preparado O churrasco tá na brasa No trote galope da veira Subindo e descendo ladeira É hoje que eu não chego lá em casa É hoje que eu não chego lá em casa É hoje que eu não chego lá em casa Abra o seu coração E deixe de cara amarrada Arrei o seu cavalo, amigo e amiga E vamos nós pra cavalgada Do novo de um bom cavalo De um burrico ou de um jumento Venha se juntar a nós Não tenha constrangimento No estalo da ferradura Deixa a poeira subir Cavalgar é testa boa Pra quem quer se divertir Cavalgar é liberdade Cavalgar é terapia Cavalgar é amizade Cavalgar é alegria Cavalgar é minha grande paixão Cavalgar é o que mais gosto na vida Não tenho hora de chegar do partida Cavalgar me causa grande emoção Cavalgar nos causa grande emoção Olha filha pessoal Vamos lá de dois em dois A festa dançando tá bonita E a cerveja vem depois O bailão tá preparado O chocasco tá na brasa No trote galope cadeira Subindo e descendo ladeira É hoje que eu não chego lá em casa É hoje que eu não chego lá em casa Cavalgar é liberdade Cavalgar é terapia Cavalgar é amizade Cavalgar é alegria Cavalgar é minha grande paixão Cavalgar é o que mais gosto na vida Não tenho hora de chegar do partida Cavalgar me causa grande emoção Cavalgar nos causa grande emoção Olha filha pessoal Vamos lá de dois em dois A festa dançando tá bonita E a cerveja vem depois O bailão tá preparado O chocasco tá na brasa No trote galope cadeira Subindo e descendo ladeira É hoje que eu não chego lá em casa É hoje que eu não chego lá em casa É de velha Volta com a minha água Que é salgada Oi Ola Ola Vai ter corrida de argolinha E vamos juntos numa caravana E vamos juntos numa caravana Brincar numa festa Correndo argolinha Festa de argolinha Festa de argolinha tem cavalo Festa de argolinha tem cavalo Vamos lá Segura-te, Neco Ei Alô, Ivan Mata a eco, Ivan Fim de semana Fim de semana Riei, Neto Meu companheiro já selou Tainha E vamos juntos numa caravana E vamos juntos numa caravana Brincar numa festa Correndo argolinha Festa de argolinha Festa de argolinha tem cavalo Festa de argolinha tem vaqueiro Festa de argolinha tem mulher bonita E todo mundo brinca o som do sofoneiro Festa de argolinha Festa de argolinha tem mulher bonita E todo mundo brinca o som do sofoneiro Eita, filha de perna, João Ticinho Segura pra mão Alô, Dan Segura, Dan Fim de semana Fim de semana Riei, Neto Meu companheiro já selou Tainha E vamos juntos numa caravana Brincar numa festa Correndo argolinha E vamos juntos numa caravana Brincar numa festa Correndo argolinha Festa de argolinha Tem cavalo Festa de argolinha tem vaqueiro Festa de argolinha tem mulher bonita E todo mundo brinca o som do sofoneiro Festa de argolinha tem mulher bonita E todo mundo brinca o som do sofoneiro Vamos lá, Cavaleiro Grupo de lotaria, é o voz da estrada Vamos lá Alô, Nelson do Terba Vamos balançar, meu patrão Segura, meuzinho Alô, Negão Alô, Paulo Segura, velhão Vamos lá, Jardimzinho Segura nesse patidão gostoso Vamos lá E aqui vai um abraço pro Roberto Dantili a todos os caripeiros do Lasqueiro do Brasil Vamos lá, minha gente Sou um caripeiro da sorte Sou um caripeiro da sorte Garimbo ouro da vida, não garimbo a morte Sou um caripeiro da sorte Sou um caripeiro da sorte Garimbo ouro do ouro da sorte Garimbo ouro da vida, não garimbo a morte Carabira do ouro, do tesouro e do dinheiro Dos companheiros de Horácio e Militão Minha chapada nos vales das cacauro do Brasil Minha chapada nos vales das cacueiras Nas festas das padroeiras Nas noites de São João Minha chapada nos vales das cacueiras Nas festas das padroeiras Nas noites de São João E onde tem muito caripeiro É lá em Prégio da Zanetista Aquele abraço pra todos vocês, minha gente E esse é o sucesso da Vigão Ambrão Aquele abraço, hein, cara? Sou um caripeiro da sorte Sou um caripeiro da sorte Garimbo ouro da vida, não garimbo a morte Sou um caripeiro da sorte Sou um caripeiro da sorte Garimbo ouro da vida, não garimbo a morte Sou um caripeiro da verdade Me bandeio na saudade Cabo, pedo e custo o ouro Não caio na mentira Me afogo na verdade A minha felicidade é não carrega desabouro Não caio na mentira Me afogo na verdade A minha felicidade é não carrega desabouro Eita que é de velha Um abraço ao clube de montaria A voz da estrada Alô, Rodrigo Na RAC Motopestas Vai no caçudo A minha felicidade é não carrega desabouro Segura o tio Neco Eita que é de contato é 773454-3361 É esse show pra sua festa Sou um caripeiro da sorte Sou um caripeiro da verdade Me bandeio na saudade Cabo, pedo e custo o ouro Não caio na mentira Me afogo na verdade E a minha felicidade é não carrega desabouro Não caio na mentira Me afogo na verdade E a minha felicidade é não carrega desabouro Eita que é de velha Alô, Lago Real Pequenovo Vamos dançar Mancaras da fé, meu filho Vamos lá Alô, Zé Lagoa Que obra bom Cidadão Vamos dançar, Adão Segura, Negão Paulo Segura, Paulo Alô, Lago Real Vamos rasgando E vamos a mais cedo de Rasga que é bom Um abraço do Roberto Dantili Ao grande forrozeiro da nossa Bahia O grande Adigar Mão Branca Segura, Adigar Olha aí, meu povo Robertão chegou de novo E se chegou, Robertão Vamos comemorar Dançar nessa quadrilha Brincar na fogueira Cair na brincadeira No meio do povo O forroazão tem esse mistério A gente foge do sério E vira criança de novo O forroazão tem esse mistério A gente foge do sério E vira criança de novo Toca, sufoneiro Passa a ligue do povo Doando o pastor ligeiro Olha o São João de novo Toca, toca, sufoneiro Coisa boa, logo acaba Chama o povo do terreiro E vamos quebra, Gabiraba Quebra, quebra, Gabiraba Quero ver quebra Quebra lá que eu quero lugar Quero ver quebra Oi, quebra, quebra, Gabiraba Quero ver quebra Quebra lá que eu quero lugar Quero ver quebra Olha aí meu povo Robertão chegou de novo E se chegou Robertão Vamos comemorar Dançar nossa quadrilha Brincar na fogueira Caí na brincadeira No meio do povo São João tem esse mistério A gente foge do sério E vira criança de novo Um forrazão tem esse mistério A gente foge do sério E vira criança de novo Toca sufoneiro Passa a igreja do povo Pula do passageiro Olha o São João de novo Toca, toca sufoneiro Coisa boa, logo acaba Chama o povo com o perigo E vamos quebra, gabiraba Quebra, quebra, gabiraba Quero ver quebra Quebra, quebra que eu quebro cá Quero ver quebra Quebra, quebra, gabiraba Quero ver quebra Quebra, quebra que eu quebro cá Quero ver quebra Toca, sinfoneiro, passa a ligue do povo Curva no pastor ligeiro, olha o São João de novo Toca, toca, sinfoneiro, coisa boa na capa Chama o povo pro terreiro e vamos quebra, gaviada Quebra, quebra, gaviada, quero ver quebra Quebra lá que eu quebro o carro, quero ver quebra Quebra, quebra, gaviada, quero ver quebra Quebra lá que eu quebro o carro, quero ver quebra Ô, tá trombone mais! Dá uma rodadinha Eita, vamos fazer calo no pé De tanta safarroa com o Roberto Dantini, vamos lá Noite frio, sofoneiro quente Uma fogueira ardente, aquecendo a festa No terreiro, brincadeira e balão Uma razão, tradição, quem tanto zesta? No terreiro, brincadeira e balão São João, tradição, quem tanto zesta? Meu coração é um sujeito ator E numa festa boa, não tá nem aí Dentro do peito, bate, bate acelerado Com o passo arritmado, passa a noite sem dormir Pego no fogue, tomo um gole, vou te desce E deu a cara no mundo dançando Só volto cheio de calo nos pés E deu a cara no mundo dançando Só volto cheio de calo nos pés Noite frio, sofoneiro quente Uma fogueira ardente, aquecendo a festa No terreiro, brincadeira e balão Uma razão, tradição, quem tanto zesta? No terreiro, brincadeira e balão Uma razão, tradição, quem tanto zesta? Meu coração é um sujeito ator E numa festa boa, não tá nem aí Dentro do peito, bate, bate acelerado Com o passo arritmado, passa a noite sem dormir Pego no fogue, tomo um gole, vou te desce Enfio a cara no mundo dançando Só volto cheio de calo nos pés Enfio a cara no mundo dançando Só volto cheio de calo nos pés Eita que adverso Segura o joaquizinho Vem lá Boite Eita, é bom demais A gente vai pra você aquecendo, hein Uma noite gostosa Essa cor vai, bom demais E gol Eita que tá rolando festa Vamos lá, joaquizinho Tá rolando festa Tem sonfoneiro em toda cidade Em cada rua tem uma fogueira acesa Em toda casa tem um tacho de quentão Tá rolando festa É um forrozão Mas que felicidade Lá no salão Fale como sem parar Tá rolando festa Deixa rolar De manhã cedo Encontrei Mariazinha Que chamou pra de noitinha Nós e da sala Rasta pé Moça frangueira Com cheiro de fulô Menina moça Que só pensa em namorar Eu vou sim Se tem forró Eu vou pra lá Eu vou sim Se tem forró Diga que eu vou Eu vou sim Se tem forró Eu vou pra lá Eu vou sim Se tem forró Diga que eu vou Tá rolando festa Tem sonfoneiro em toda cidade Em cada rua tem uma fogueira acesa Em toda casa tem um tacho de quentão Tá rolando festa É São João É São João Mas que felicidade Lá no salão Só de como sem parar Tá rolando festa Deixa rolar De manhã cedo Encontrei Mariazinha Que chamou pra de noitinha Nós e da sala Rasta pé Moça frangueira Com cheiro de fulô Menina moça Que só pensa em namorar Eu vou sim Se tem forró Eu vou pra lá Eu vou sim Se tem forró Diga que eu vou Eu vou sim Se tem forró Eu vou pra lá Eu vou sim Se tem forró Diga que eu vou Vamos lá, Vandemi Sabo em forró Com Roberto Gartini Tá rolando festa Tem sonfoneiro Em toda cidade Em cada rua Tem uma fogueira acesa Em toda casa Tem um tacho de quentão Tá rolando festa É São João Mas que felicidade Lá no salão O fole Come sem parar Tá rolando festa Deixa rolar O sonfoneiro Quando pega na sonfona A assa A bomba A assa A bumpeia Repelicando A gocô É tranquilando Pelo ritmo Da dança No forró Que se balança Pela voz Do cantador Eu vou sim Se tem forró Eu vou pra lá Eu vou sim Se tem forró Diga que eu vou Eu vou sim Se tem forró Eu vou pra lá Eu vou sim Se tem forró Diga que eu vou Ô gente O jato é lá Passando muito forró Vamo lá minha gente Segura negão Segura palco Vamo lá velhão Amor demais Vota a mim Ohô Alô minha gente Tô limona Muito obrigado a todos vocês Por essa presença maravilhosa Legal Por essa festança linda Um abraço Meu grande amigo O Nelson Huberta Valeu Nozinho Valeu tio Meco Hein Valeu nosso amigo Dão Caspa você Dão Valeu Zé Lagoa Eita cabra morretado Alô Zé Lídio Aquele abraço do meu amigo Valeu Ivan Mata a égua Ivan Valeu nosso amigo Negão Alô Paulo Aquele abraço velhão A todo o pessoal de Maniaçu Alô Rodrigo Da RGS Motopesta Daquele abraço meu filho Valeu Valdemir Eita cabra morretado O nosso grande amigo Joaquizinho Tambor Joaquim de Santos Um abraço a todos Do grupo de montaria É o voz da estrada A turma do Cutuca Valeu meu gente Até a próxima Tchau, tchau